Olá, Belinda! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal. O primeiro vídeo de 2020, que é um ano muito importante para esse canal, pois vamos completar 10 anos. Sim, gente, há 10 anos atrás que eu fiz o primeiro vídeo, se você quiser, né? Vou deixar o link aqui do primeiro vídeo aqui embaixo. Bom, para quem tiver curiosidade para saber como é que eu era antes, bem diferente, bem diferente, parece até outra pessoa, tá? Enfim, gente, estou aqui, vou fazer uma aqui fala com vocês para a gente conversar como que foi o meu ano de 2019, o que a gente vai esperar do canal agora para o ano de 2020. Se você não gosta desse tipo de vídeo, tudo bem, não tem problema, só não me abandona antes de deixar um like, só para ajudar o canal a voltar ativa, né? Porque o Instagram vai me dar um shadow bump bem básico, assim, ele não vai entregar para tanta gente para esse primeiro vídeo, porque eu estou muito tempo sem gravar vídeo, tá? Então, vamos lá! Então, eu vou começar aqui minha make. Gente, eu vou fazer uma make só para gravar outros vídeos e tirar foto. Então, não tem pré-pele. Eu recebi uns testers de uma marca aqui para eu testar e eu não sei. Nossa, o avião passando, vou esperar. Então, eu recebi uns testers aqui de uma marca, que eles pediam para eu testar para eles, para dar feedback, então eu não posso falar que marca que é, nem que base que é. Estou escolhendo aqui minha cor dentro do que eles me mandaram. Então, é assim que você testa a base, tá? Já mostrei aqui no canal como que testa a base. É sempre dando batidinhas na região entre o queixo, o seu rosto e o pescoço. Então, é nessa região aqui para você já bater com o seu rosto e com o seu pescoço, para ver se a base não fica muito diferente. É claro que a base já dá uma cobertura, por isso que você tem que aplicar dando batidinhas, que é para ela já mostrar como é que é a cobertura. Se você passar aplicando igual hidratante, você não vai saber qual que é a cobertura da base e vai achar que a base está ótima para você e, às vezes, ela não está tanto assim, tá? Mesmo como eu achei que fosse mesmo. Enfim, vamos lá. Vamos começar. O que aconteceu comigo em 2019, tá? Já vou avisando. Está muito ruim criar conteúdo, tá? Não está fácil. É muita gente criando conteúdo. E, por conta disso, as marcas te querem a preço de banana, tá? Vou falar qual que é o cenário do YouTube hoje. As marcas não estão nem pedindo mais no orçamento de produção de vídeo YouTube, tá? Não estão pedindo mais, como era há uns dois anos atrás. Eles sempre pediam conteúdo no YouTube, tá? Não estão pedindo mais. Só estão pedindo conteúdo para Instagram, IGTV, Stories. É só isso que eles estão pedindo. Eles não estão pedindo mais o meu YouTube. Então, o meu canal, ele só me traz mesmo dinheiro pelo AdSense, tá? Que é muito pouco, tá? Eu não consigo sobreviver com o dinheiro daqui. Quando cai na minha conta, é assim, é para eu pagar uma conta de luz, de água. E é isso. Tá? Eu consigo viver com o dinheiro daqui. Então, ou seja, gastar meu tempo aqui com o YouTube é único e exclusivamente porque eu gosto. Então, eu quero muito que vocês respeitem isso e entendam o qual é importante vocês também trazerem essa audiência aqui para o meu YouTube. Já começo dizendo que a marca vai trazer uma boa cor de base, hein, gente? Então, 2019 eu desanimei bastante até que eu produzi bastante conteúdo aqui para... Né? Só faz dois meses, né, gente? Que eu não produzo conteúdo aqui para o canal. Parece que faz uma eternidade. Mas só faz dois meses que eu não produzo conteúdo para cá. E até que a audiência melhorou bastante aqui no meu canal. Porém, eu desanimei por conta das marcas não verem e eu estar patinando. Eu achei que o ano passado eu ia conseguir chegar na minha plaquinha de 100k. Não cheguei ainda. Mas esse ano vai, né, gente? Ia ser lindo, né? Dez anos, uma plaquinha de 100k. Eu demorar dez anos para chegar a 100 mil seguidores? É para não desistir, né? Mas tudo bem. Bom, vamos nessa. Enfim, o ano virou. Acabei parando de gravar aqui para vocês. E decidi voltar, né? Lógico, nunca pensei em desistir do YouTube. Nunca foi uma opção. É mais questão, assim, de logística de trabalho, tá? O ano passado, eu abri uma loja que chama Yarn Hair. Vou deixar o link aqui embaixo, o arroba dela. Que é uma loja exclusiva no Instagram, tá? Eu não posso dizer que é uma loja virtual, porque realmente eu não tenho uma lojinha virtualmente. As pessoas entram lá no Instagram, chamam a gente no WhatsApp e a gente vende. Que são os twists de lã que eu já cheguei aqui a ensinar aqui no canal, né? E por conta da Yarn ter nascido, eu excluí o vídeo. É lógico. Então, eu excluí o vídeo ensinando a fazer os twists de lã, porque eu vi que nasceu uma demanda das pessoas me pedindo... Ah, tô usando o corretivo da Bruna Tavares, esse é o T10. Eu vi que tinha essa demanda, muita gente tava me pedindo pra produzir, acabei abrindo a Yarn e a Yarn está dando muito certo. Muito certo mesmo. Ela só não dá mais certo, porque eu não tenho tanta mão de obra me ajudando com os pedidos. Então, eu acabo limitando mesmo a quantidade que eu acabo recebendo de pedido. Mas isso vai mudar esse ano. Então, pra isso, eu preciso me dedicar, né? Então, eu tenho que me dedicar à Yarn. E aí, isso demanda tempo, né? Tempo de produção, tempo de administrativo, né? A gente vai fazer tudo certinho esse ano, registro de marca, tudo isso. A gente já tá encaminhando, né? Um registro de marca, já tá em andamento. Enfim, a gente, eu e a mãe, né? Quando eu falo, a mãe entra de sócia comigo ano passado, no fim do ano passado. E estamos fazendo o bagulho andar muito bem. Tá, querida? Muito bem, obrigada. E aí, por conta disso, desse trabalho, de se me dar um pouco mais de dinheiro do que as coisas em si, de gravar vídeo, de tirar foto, de fazer vídeo no Instagram, eu acabei largando um pouquinho de mão aqui o YouTube. E aí, o que acontece? Eu fazendo lá os vídeos no Instagram, é muita correria, gente. Não é fácil subir os números do Instagram. O Instagram tá cada vez mais vaidoso, né? As pessoas sabem o preço de seguir alguém, de curtir uma publicação. Então, as pessoas barganham mesmo isso hoje em dia, né? As pessoas não curtem a rodo a direito, não seguem a rodo, não seguem por nada, assim. Elas precisam realmente se sentir familiarizadas com aquele conteúdo pra poder seguir, sabe? Então, e aí, o ano passado, eu até cheguei a fazer um manifesto lá no Instagram, falando um pouco também das marcas, né? O quanto elas estão desrespeitando o trabalho de muitas blogueiras negras. Quando eu falo do meu, eu falei acabando falando do meu, lógico, né? Mas eu acabei falando de todas, né? Todas nós que, de alguma forma, se sentem lesadas de estarem fazendo um trabalho legal lá no Instagram, eu sou muito ativa, tá? No Instagram, eu sou ativa. Todo dia eu posto alguma coisa, tô nos stories, então, eu tô fechando a maioria das minhas publicidades. A maioria não, todas as minhas publicidades são do Instagram. Então, eu tô muito ativa lá. Só que, mano, parece que eu tô correndo numa esteira, sabe? Eu tô correndo, eu tô me movimentando, ou seja, eu tô produzindo conteúdo, eu tô gerando público, eu tô ganhando um dinheiro. Mas, mesmo assim, não o suficiente pra ter um reconhecimento de grandes marcas e as marcas respeitarem o meu trabalho, porque elas ainda não me veem como uma blogueira padrão, né? Como a blogueira que eles querem ter representando a marca deles. Porque eu sou negra, gorda, né? Não tenho, não tiro foto na Disney, né? Essas coisas assim, sabe? Então, eu acabo não viajando, não gerando conteúdo de viagem, nananã, nananã. Mas, enfim. E, né, eles querem essas blogueiras brancas, falando dos produtos deles. O meu estupim foi que uma marca fez um lançamento de produto pra cabelo cacheado e se chamou uma negra. Só tinha uma negra lá, falando dessa marca. E eu falei, gente, não, chega, não é possível, não é possível. Não é possível. Eu acho que é muita palhaçada, sabe? A gente aqui correndo, fazendo um monte de coisa e o povo zombando da minha cara. Não é possível. E aí eu fiz esse manifesto, né? Agora eu vou passar o pó translúcido, que é o pó banana, que é a mesma coisa, tá? Pó translúcido, pó banana é a mesma coisa. Esse daqui é da Playboy. É o 3. Da Playboy. Vou selar aqui esse corretivo. E aí, depois disso, eu resolvi dar uma segurada, parar de mostrar tanto recebidos. Já que aquela mesma marca que me manda a caixinha pra eu mostrar de graça, nos stories, tava pagando pra meninas irem pra Nova York. Meninas brancas. Irem pra Nova York pra eles. Então eu parei. Parei de ficar fazendo tanto recebido. Eu recebi algumas coisas. E acabei não mostrando. Só mostrei de marcas que realmente eu gosto. E que eu acho que é bacana vocês verem que certas marcas me notaram e tal. Então eu mostrei algumas. Mas muitas eu não mostrei mesmo. Recusei em mostrar. Mas vamos que vamos, né, gente? Não dá pra desanimar. A gente acaba não desanimando. Dá uma desanimada, aliás. Mas depois a gente acaba, né, se organizando pra trazer novamente conteúdo pra vocês. Porque eu gosto muito de gravar vídeo, né? Eu faço isso há 10 anos. Eu gosto de abrir a câmera. Mostrar pra vocês que é possível vocês conseguirem fazer uma maquiagem de qualidade. Passar um produto que vai deixar seu cabelo legal. Enfim. Mas é isso, gente. 2019 foi embora. Chegou 2020. Com uma nova visão. A minha visão é trabalhar um pouco mais com a minha marca, com a Yarn, esse ano. Tá? Mas eu quero a minha plaquinha de 100. Eu não quero sair. Eu não quero deixar de gravar vídeo no YouTube sem a minha plaquinha estar pendurada nessa parede. Nessa ou na minha outra casa. Não sei. Porque eu vou me mudar em agosto, né? Então... Então eu quero a minha plaquinha. Tá? Então vocês façam o favor de me ajudar a chegar a 100 mil seguidores esse ano. Porque eu quero muito a minha plaquinha. E... Enfim. E aí o que eu pensei pra esse ano, tá? Eu quero já falar pra vocês. Que a blogueira, né? A Patrícia que produzia conteúdo há de 10 anos atrás. Que era o foco. Trazer produtos, formas de passar. Todo esse rolê, essa blogueira não existe mais. Tá? Ela não existe mais. Então, ou seja. Eu não vou ficar indo atrás de produto pra trazer pra vocês. Tá bom? Eu não vou ficar mais mostrando. Se eu receber da marca e eu quiser testar. Eu vou receber da marca, eu vou testar e vou trazer pra vocês. Se eu não receber nada, eu não vou comprar. Eu vou usar os que eu gosto. Que eu já tenho. Quando eles acabarem, eu vou usar de novo. É isso que eu estou falando. Eu não vou mais ficar a louca dos produtos de cabelo. Eu já entendi o que meu cabelo gosta, né? Nesses 10 anos de acrespa. Eu já entendi o que meu cabelo gosta. Eu já sei como que eu vou lidar com ele. Eu já sei o que fazer. Quando eu me enfezar com ele, eu vou cortar de novo. Né? Ele tá crescendo. Então, é isso, gente. Eu não vou mais ficar, tipo, correndo atrás pra gerar conteúdo pra vocês. Isso não vai acontecer mais, tá? Em relação a cabelo. Deu certo. Eu venho aqui e mostro pra vocês. Finalizado. Mostro um pouquinho do meu cabelo e tal. Não usei nada de diferente. Então, não vai ter vídeo de cabelo. Não vou falar de cabelo. É isso. Tá? Até porque esse ano eu vou usar muito mais os twists, né? Que eu vendo. Então, a partir do mês que vem, eu vou começar a colocar twist todo mês. Então, vocês praticamente não vão ver meu cabelo. Lógico que eu vou fazer uns intervalos pra dar uma hidratada, pra dar uma lavada e tal. Isso eu vou fazer. Então, o que eu vou trazer mais aqui esse ano? Conteúdo de maquiagem, que é uma coisa que eu gosto, que é o que eu trabalho, é o que eu dou aula. É isso também, que é o que me dá o ganha-pão, né? São as minhas aulas de auto maquiagem. Aliás, tem turmas para março. Vou ser de São Paulo, Zona Leste, aqui da região. Tem turmas em março. Então, eu vou deixar o link aqui pra você se inscrever. Tá? Turmas em março. Então, eu vou falar. Vou trazer mais coisas sobre maquiagem, o que eu tô usando também. Também vai ser nesse formato. Como que eu tô usando, o que eu tô usando, como é que tá ficando. Também não vou me preocupar em ficar fazendo um conteúdo muito elaborado, maquiagem muito elaborada aqui pro YouTube. Isso eu já vou deixar como conteúdo pro Instagram. Então, lá no Instagram, vocês vão ver eu fazendo tatuagens mais elaboradas, mais bonitas, cheias de glamour, com cuts, enfim. Que eu tô gostando muito, que é um videozinho curto, de um minuto. Vai pausando, que eu sempre posto no IGTV agora. Então, você pausa, não entendeu? Volta. Enfim, é isso. Tá? Então, maquiagem muito elaborada vai ser pro IGTV. Aqui pro YouTube, eu vou trazer mais assim. Ai, ó, tô usando isso aqui, tá dando certo, ó. Vou mostrar como é que eu uso e tal. Vai ser mais assim. E o que que vai ter aqui também? Vai ter no provador, com certeza, tá bom? Vai ter no provador. Vai ter... Além do provador, eu já vou gravar. Né? Eu vou gravar hoje, por isso que eu estou me maquiando. O início da nossa série. Que vai ser uma série pra vocês aqui no canal. Eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui transformar o meu guarda-roupa num guarda-roupa inteligente. Que, ou seja, eu não falo mais que eu não tenho roupa. Eu não tenho mais essa percepção. Ai, eu não tenho roupa. Não falo mais isso. Porque eu consegui comprar as peças certas, da forma certa pra eu usar em N ocasiões. Tá? Então, essa é a série que vai nascer aqui no canal. A partir de quinta-feira. Quinta-feira já entra no canal o primeiro episódio da série. Que é o que eu estou muito animada pra trazer pra vocês. Que eu sou incapaz de trazer um vídeo pra vocês que eu não sei que vocês não vão fazer, sabe? Tipo, eu fico brava se eu trago uma coisa que vai ser meio difícil de vocês acharem, de fazerem. Não. A gente vai trabalhar com uma outra percepção, com uma outra visão do seu guarda-roupa. Vai ser muito legal. Eu estou muito animada pra trazer isso pra vocês. O que mais que vai ter? Vai ter parte organizada, né? A nossa série de organização. Vou voltar a falar um pouco sobre isso. Falar que eu fracassei. Eu fracassei. Padre, eu pequei. Né? Fracassei. Não deu muito certo. Mas... Não fracassei 100%, tá? Não vou dizer que eu fracassei. É que eu criei uma expectativa muito alta pra minha vida organizada. E aí eu acabei atingindo uma boa parte dessa expectativa. Mas aí eu digo que fracassei porque, né? Porque eu criei muito alta a expectativa. Mas enfim. Eu me considero uma pessoa um pouco mais organizada do que eu já fui. Mas não tô, de fato, organizada. Aí não entrou no fluxo natural pra mim. É uma coisa assim. É uma briga diária. É uma coisa assim. Parece que eu sou dependente química. E preciso brigar o dia inteiro pra não usar novamente. É tipo isso. Eu preciso brigar comigo o dia inteiro pra eu não virar uma zona. E acaba virando. Às vezes quando eu vejo já tá balançado tudo de novo. Mas enfim, vou trazer sobre esses relatos. Falar um pouquinho de uma forma mais psicológica também. Em relação a isso. Tá? E mais, gente? Então é isso. Então vamos esse ano em busca da minha plaquinha de 100K. Que eu quero muito... Ah, tô usando aqui. Eu não tô falando nada, né? Tô usando o contorno aqui da Bruna Tavares. Que é o Cuff Love. Eu quero muito a minha plaquinha, gente. Então me ajudem, tá? A ganhar esta plaquinha. Bom, eu vou agilizar aqui a minha maquiagem. Daí eu volto pra encerrar o vídeo pra vocês. E dizer que sim, querida. Voltamos. Quinta-feira já temos o primeiro episódio do vídeo. Da série que eu vou montar aqui pra vocês. Que eu sei que vocês vão adorar. Pra daí sim a gente entrar com tudo no provador. Que daí a gente vai ter objetivos no provador agora. Mas não vai ser assim. Ah, deixa eu ver o que que tem. Não, a gente vai trazer... A gente vai pra uma loja com algum objetivo. Tá bom? E aí geralmente esses objetivos vão ser vocês que vão escolher. Ó, que bacana! Então é isso. Deixa eu terminar a maquiagem e eu já volto. E aí E aí Bom, voltei, gente, já, toda produzida, maravilhosa, tá, querida. Tem vídeo aqui no canal falando dessa peruca, tá? Tem vídeo eu mostrando, né, minha rotina com peruca e aí eu colocando essa peruca, enfim. Então, quem tá acompanhando aqui meu conteúdo sabe que existe. E quem me acompanha lá no Instagram também já viu várias vezes e já tem até marcação de quem me fez essa peruca. Tá, querida, querida, é bafônica. Tá bom? Bom, gente, então é isso. O primeiro vídeo eu quis fazer só um blá blá blá, também nem sei direito se eu falei tudo que eu queria falar. Mas falei o suficiente pra dizer pra vocês que estamos nos encaminhando aqui pra fazer um conteúdo diferente. Não tão, ai, resenha, não sei o que, né, do jeito que vocês me pedem. Às vezes tem gente que me pede, ai, você já usou creme e tal? Ai, não sei, gente. Então a minha perspectiva do creme é a mesma que a sua. Será que eu compro? Será que eu não compro? Porque também tem isso, as marcas não estão mais mandando cremes a rodo como eles mandavam antes, tá? Antes era assim, todo e qualquer lançamento a marca mandava pra mim ou mandava pra outras meninas. Não sou só eu que estou falando, outras meninas também estão falando. Beauty Fair tá baixa também de entrega de produto, tá todo mundo, assim, realmente mudando a visão de produção de conteúdo. Então eu não vou ficar diferente. Então, meu conteúdo vai ser uma coisa mais lifestyle mesmo. Quero falar um pouco mais, né, sobre moda, como eu disse aqui. Por conta do nosso corpo, por conta da gente praticar o Body Positive. Tem vídeo aqui no canal ensinando, explicando, né, o que é o Body Positive pra você entender, pra você aprender. Eu vou falar um pouco mais sobre isso agora nos vídeos do meu provador. A gente vai com uma outra visão, porque eu quero que realmente vocês não só vejam que eu achei uma roupinha bacana. Eu quero que vocês entendam como achar pro seu corpo também uma roupa legal, tá bom? Esse é o objetivo agora aqui do canal, tá? Voltamos também, vou me esforçar ao máximo pra dois vídeos na semana, tá bom? Segunda e quinta, que é a nossa programação mesmo de antiga. Ah, eu vou trazer algumas outras novidades sobre coletor menstrual e toda essa família que nasceu, que tem coletor menstrual, tem coisa pra fazer xixim, né, mulher, tem aplicador, tem higienizador pro micro-ondas, tem, o que mais? Tem a calcinha, né, tem calcinha, tem absorvente pra lavar. Ah, então eu vou falar um pouquinho mais desse universo, que, né, eu ainda uso coletor menstrual, eu amo, eu amo isso tudo. E aí eu vou explicar pra vocês, né, outras coisas que eu vi que nasceram e vamos testar juntas e eu trazer a minha percepção pra vocês também. Tá bom? Ó, eu fico por aqui, linda, maravilhosa e negra, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!